River e Flamengo têm que ganhar os dois jogos desta semana. O Flamengo está em pior situação do que o tricolor. O esporte jogará contra o River em jogo que será definitivo para as pretensões tricolores. O jogo será na Ilha do Retiro, no Grande Recife. O Flamengo atuará contra o Vitória da Conquista aqui em Teresila. Então, os clubes do Piauí, na gangorra. Ganhar será alento, derrota será debacle. É difícil, é difícil. Essa questão de dizer, ah, mas não é impossível, é tralalá. E ai, e ui.